Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O governo Michel Temer completa hoje um ano e para apresentar as ações já implementadas, o presidente reuniu ministros e parlamentares no Palácio do Planalto, um dos destaques desse balanço é o setor de infraestrutura, que em 12 meses trouxe mais investimentos, conquistou um ambiente mais saudável de negócio e também levou as águas do Rio São Francisco para Paraíba. Energia, transportes, acesso à água. Em todas essas áreas, o balanço do primeiro ano, segundo o governo, é positivo. Na reunião que marcou a data, o presidente Michel Temer destacou uma das grandes vitórias no setor de infraestrutura. A recuperação da Petrobras. A Petrobras, no primeiro trimestre do ano, Pedro Parente, obteve um lucro de 4 bilhões, 450 milhões de reais. Isto é fruto exatamente deste equilíbrio que nós estamos colocando nas contas públicas, é a seriedade com que a administração é conduzida. A Petrobras teve aumento de mais de 44% no valor de mercado. Os leilões do pré-sal também foram impulsionados pelo novo marco regulatório, que tirou da empresa a obrigatoriedade de participação nos consórcios. Para o governo, a medida tornou as disputas pela exploração mais competitivas. Segundo o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o setor elétrico acumulou avanços nos últimos 12 meses. Os leilões de linhas de transmissão de energia em outubro do ano passado e abril deste ano vão gerar investimentos de 25 bilhões de reais nos próximos cinco anos. O ambiente de negócios no setor também melhorou e foram lançadas as bases para os próximos anos. Nós temos leilão de transmissão no segundo semestre, nós temos leilão das distribuidoras da Eletrobras, nós temos os leilões de óleo e gás no segundo semestre e já também anunciamos as rodadas de óleo e gás para o ano de 18 e 19 para dar uma previsibilidade à indústria para que ela possa vir e investir no Brasil. Então estamos bastante animados de que a economia se aquecendo, ela passa essencialmente pelo setor de Minas e Energia. Transportes e portos também comemoram leilões, entre eles o do Terminal de Passageiros do Porto de Salvador, na Bahia, e os terminais portuários de Santarém, no Pará. E o grande destaque é do setor aéreo. O setor da aviação civil teve agora no mês de março o primeiro mês de crescimento, cresceu 5,5% depois de 19 meses sucessivos de queda. O fim das obras do eixo leste do projeto de integração do São Francisco também é considerado uma conquista. As águas do rio já chegaram a Paraíba. Segundo o ministro da Integração Nacional, uma vitória da população brasileira. Para o governo, sem dúvida, é uma grande realização. Mas mais do que ser importante para o governo, o importante são para as pessoas. As pessoas que sofriam com a seca, as pessoas que viviam o alarme do colapso hídrico, o desabastecimento. O que o povo brasileiro quer, o povo em geral quer, é resultado. De onde e como vem o resultado, não importa, que é resultado. Resultado para o seu bem-estar. Portanto, os rótulos hoje perderam qualquer significado. O rótulo que vale para o cidadão é qual o resultado que eu tenho. Portanto, o rótulo é resultado. Por isso que, sem aperar para o encanto do populismo, sem investir no marketing enganador, nós estamos todos construindo pilares muito sólidos para garantir ao Brasil um padrão de crescimento sustentável. Prevalência dos acordos estabelecidos entre patrões e empregados e a garantia dos direitos dos trabalhadores previstos na Constituição. A reforma trabalhista, que pretende impulsionar a geração de empregos e fortalecer ainda mais a economia do país, também foi assunto da reunião no Palácio do Planalto. O ministro do Trabalho enfatizou as 15 ações promovidas pela pasta neste período de um ano de governo, com destaques para o aumento no prazo para o saque do abono salarial, a criação do programa Segura Emprego e a reforma trabalhista, que vem ancorada em três eixos fundamentais. Primeiro eixo é consolidar direito. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, assegura todos os direitos dos trabalhadores que estão especificados no artigo 7º da Constituição. E ainda regulamenta um direito fundamental, que é o direito aos acordos coletivos de trabalho. O segundo eixo da modernização da legislação trabalhista é a segurança jurídica. E o terceiro eixo é a geração de empregos, que é um objetivo principal do governo do senhor presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer reafirmou que a reforma trabalhista vai garantir os direitos dos cidadãos e que é fundamental para gerar mais emprego. Eu quero enfatizar, eu quero falar em letras garrafais, eu quero grifar ou colocar em negrito, garantindo total proteção aos direitos do trabalhador. As pessoas divulgam que nós estamos tirando dinheiro do trabalhador, que o trabalhador vai morrer a míngua porque a reforma trabalhista vai acabar com todos os direitos. É que as pessoas não leem a Constituição Federal. O ministro do Planejamento também participou da reunião e listou as conquistas no setor econômico. Diogo Oliveira afirmou que agora já é possível ver a retomada do crescimento no país. Em um ano o governo conseguiu controlar a inflação, caiu de mais de 10% em 2015 para aproximadamente 4,1% agora. Conseguimos reduzir os juros de 14,25% para 11,25%, são três pontos percentuais de queda dos juros. Conseguimos, conseguimos restabelecer a confiança da política econômica, da política fiscal. Todos os indicadores de confiança melhoraram em todos os setores. Conseguimos terminar oito trimestres consecutivos de queda do PIB. Teremos o primeiro trimestre com saldo positivo no PIB. Conseguimos melhorar consideravelmente o saldo em balança comercial, aumentou para 53 bilhões de reais o nosso saldo em balança comercial. Conseguimos avançar diversas reformas no Congresso, reformas importantes, o limite do gasto. A reforma da providência já foi aprovada na comissão, a reforma trabalhista já foi aprovada na Câmara, a lei das estatais. Quer dizer, uma ampla lista de reformas econômicas importantes e estamos agora iniciando a retomada do crescimento econômico. Esse momento agora é o momento da virada econômica. A partir de agora nós vamos começar a ver os indicadores se tornando positivos e a economia voltando a crescer. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário falou sobre a valorização dos programas sociais no primeiro ano do governo de Michel Temer. O Bolsa Família foi valorizado, foi reforçado e será mais reforçado com programas de inclusão produtiva, de geração de emprego e renda e com programas como Criança Feliz que muda a trajetória das crianças, dessas famílias e das próprias famílias. Ele foi valorizado pelo reajuste que foi dado, foi valorizado por ter sido purificado, vamos dizer assim, ficado no programa realmente quem precisa, quem não precisa estar saindo do programa. Nós tiramos 2 milhões e 800 mil famílias do programa que tinham renda acima do que elas declaravam e incluímos 2 milhões e 100 mil famílias que estavam esperando para entrar, eram famílias realmente muito necessitadas e que não tinham acesso ao programa. E nós voltamos daqui a pouco na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais e continue com a snor experiência.